O que é o maior assassino de aranhas de Tato? Ainda mais para o maior traidor de todos. Traiu sua própria família de dezoides! Agora, Kane, come a ele! Eu vou te dar sua comida, Kane. Na verdade, eu vou te alimentar até você estourar. Ben, mantenha ele distraído. Escarlate não lutar contra Kane. Escarlate se juntar ao Kane. Isso nunca vai rolar. Não! Escarlate! Ninguém vai ficar muito tempo com você aí, ou coisa feia. Por que isso não funciona? Vai ver o Escarlate ligou ele com a sua biologia sintetóide. Cara, a culpa foi toda minha. Se eu não tivesse detonado aquela coisa, se eu tivesse confiado no Escarlate... Mas eu ainda vou dar um jeito nisso. Venom, não! E nem os outros vão te absorver. Você vai virar parte do Kane! Não! Eu vou te fazer com o Kane! É muito! É muito! É muito! O井 já estava... Foi que ir com o Renato! Foi!